Dando continuidade àquele programa, projeto que nós fizemos do Alto Gárcio Mais Visão, que foi realizado em setembro de 2021, a primeira etapa foram os atendimentos, que foi dando início a zerar as filas de consultas oftalmológicas. A partir daí, nós vimos a necessidade de estar dando continuidade com esses pacientes. Foram geradas filas para cirurgia de oftalmologia de catarata e pterígio. Esses atendimentos já foram realizados. Lembrando que todas as pessoas que foram atendidas tiveram encaminhamento para cirurgia de catarata e pterígio e trouxeram aqui na Secretaria de Saúde, já foi realizada. Esse protocolo de redição de óculos é a primeira remessa que vai ser entregue agora ou já teve outras que já foram entregues? Já tiveram outras remessas. A primeira foi no mês anterior, onde os médicos em cada ficha, em cada prontuário, eles assinalaram. Então, o que era de maior gravidade, esses óculos já foram feitos e já foram entregues. Que dia que será realizada essa segunda fase aqui no nosso município? A segunda fase está agendada para a equipe estar no município no dia 12 de janeiro, agora de 2022. E eles vão estar atendendo toda essa demanda que ficou no sentido de confecção de óculos. É sempre importante deixar claro para a nossa sociedade, as pessoas que foram atendidas por este projeto aqui do município de Alto Garças, ficaram atentos nesta data. Sim, a Secretaria de Saúde está entrando em contato, está ligando no número que eles disponibilizaram e algumas pessoas não estão atendendo. Em função disso, nós pedimos um outro agendamento para o mês subsequente e faremos o atendimento dessas pessoas que não conseguirem fazer a medição agora no dia 12. Esses procedimentos acontecendo aqui no município de Alto Garças é uma forma que o município tem de economizar também essa viagem que deveria fazer com esses pacientes que precisam desse tipo de atendimento. Sim, a gente consegue atender uma demanda maior de pessoas e acaba que não expõe ao perigo de estar no transporte na rodovia, economiza com relação a combustível e é melhor, é menos cansativo. A gente acaba otimizando o tempo do paciente. Agora, secretário, só para a gente fechar, esse segundo dia, essa segunda etapa, será que dia mais uma vez, horário e que local aqui no nosso município? Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde está entrando em contato com todos aqueles que deixaram o pedido aqui e o atendimento ficou marcado para o dia 12 de janeiro de 2022. vai ser realizado onde era a nossa central Covid, anexo ao pronto atendimento médico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.